Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabe o que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verteu da cruz É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabe o que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue do sangue Pelo sangue que verteu da cruz Pelo sangue que verteu da cruz É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Para quem está em ti Querido Senhor Aleluia Louvado seja o nome Ou seja Jesus Cristo